Depois de dois meses a reduzir a taxa, diretor, o Banco Central Europeu decidiu manter inalterado o preço do dinheiro esta quinta-feira. Uma medida que é vista pelos analistas como uma maneira de a instituição sediada em Frankfurt dar tempo ao tempo para poder avaliar a eficácia das últimas reduções efetuadas. Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de governadores do Banco Central Europeu, o presidente da instituição, o italiano Mario Draghi, referiu que as existentes tensões nos mercados continuam a diminuir a atividade económica na zona euro, enquanto, de acordo com alguns indicadores recentes, há sinais de estabilização da atividade a níveis baixos. As perspetivas económicas continuam sujeitas a uma elevada incerteza e substanciais riscos de queda, concluiu. Em 2009, a taxa diretora do Banco Central Europeu encontrava-se no mínimo histórico de 1%, porcentagem que se manteve durante todo o ano de 2010. Em abril de 2011, o BCE decidiu aumentar a taxa para 1,25% e em julho do mesmo ano para 1,5%. Seis meses depois, o preço do dinheiro volta ao mínimo histórico de 1%. Draghi afirmou que o Conselho de Governadores espera que, apesar das incertezas, a atividade económica na zona euro comece a recuperar, embora de forma muito gradual. Quanto à taxa de inflação, o presidente do BCE confirmou que a inflação deve continuar acima dos 2% durante vários meses, antes de começar a baixar. Obrigado.